É, pessoal, o mundo político foi agitado essa semana, né? Teve tanta mudança que tenho medo até de comentar e antes de terminar o vídeo já ter mudado de novo. A propósito, quem puder já dá um like aí no vídeo, tá, pessoal? O YouTube é da Bugaba. O YouTube, quando você faz um vídeo novo, ele notifica menos de 10% dos inscritos. Tem que ativar aquele sininho pra ser notificado. Quem quiser dar um like aí no vídeo, comenta, comentários ajudam também, tá bom? Ou quem quiser pode entrar no canal do Telegram, tá? Eu vou tentar postar lá de vez em quando, tá bom? Então, vamos começar com o Bolsonaro, né, que aconteceu essa semana. O Bolsonaro tava elogiando a ditadura militar, né, no dia 31, né? Sendo que, pra maioria das pessoas, foi um período ruim. Mas acho que ele tem razão. A ditadura foi melhor. Na ditadura era melhor você ficar calado, era melhor não encontrar polícia, era melhor não sair na rua. Com certeza era melhor. Até porque o Bolsonaro é que nem o Carluxo, né? Ele gosta de uma ditadura, né? Mas, enfim. O Bolsonaro também falou que a vida dele tá no inferno, né? Ou seja, nem o Bolsonaro gosta de viver no Brasil do Bolsonaro. A ditadura, pessoal, é tão ruim. Uma vez tava um judeu, né, na ditadura cubana, que tava morando em Cuba. Aí o guarda foi perguntar pra ele o que que ele tava fazendo. Eu falei, ah, eu estou estudando hebraico, porque eu tenho vontade de voltar pra Israel, terra dos meus antepassados. Aí o cubano achou estranho aquilo, né? Ele falou, por quê? Você não tem uma casa boa aqui em Cuba? Ele falou, eu não posso reclamar. Você não tem um bom emprego aqui em Cuba? Ele falou, eu não posso reclamar. Você não tem comida na mesa aqui em Cuba? Ele falou, eu não posso reclamar. Então pra que você quer ir pra Israel? Porque lá eu posso reclamar. O Bolsonaro ainda falou de vários assuntos que ele já repetiu durante o ano inteiro. Praude nas urnas, militares, etc. E mandou o Alexandre de Moraes calar a boca, né? Cala a boca e deixa a toga e vai trabalhar. Tá vendo aí? É, o Bolsonaro odeia tanto o Alexandre de Moraes que eu acho que na casa dele ele deve ter um alvo. A foto do Alexandre de Moraes. Ele fica jogando assim. Abominável! Abominável! Só pode, né, pessoal? E o Moro, hein, pessoal? Que palhaçada, né? O Moro tava no partido do Podemos. Ele migra no último dia pro outro partido que é a União Nacional. E já tão pedindo a desfiliação dele. Ou seja, é que nem você sair da casa da sua esposa pra ir morar com a amante, aí chega lá e não te receber. Agora que o Moro começou bem, né? Quando ele colocou essa candidata, ele tava com 14 pontos nas pesquisas. Agora ele caiu pra sete, né? Caiu tanto que eu acho que quem tá dirigindo a campanha do Moro é o presidente do Fluminense. O Dória também fez a palhaçada essa semana, né? Falou que desistiu de ser candidato a presidente. Depois não ia ser candidato a reeleição pra governador. Depois ia sair do PSDB. Depois voltou pro PSDB como candidato a presidente de novo. Enfim. O Dória parece uma criança boba que entra numa loja de sorvete e não sabe qual sabor escolher. Morango, tio, morango! Não, 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 mudei de ideia. Chocolate, chocolate. Não, 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 abacaxi, abacaxi. E o Ciro, coitado? O Ciro não sai de 1%, coitado. Ele nunca cresce nas pesquisas. Eu acho que quem faz a campanha do Ciro deve ser o mesmo cara da Telecena. Porque na Telecena quem faz menos ponto também ganha. É, não tem jeito não, pessoal. As pesquisas indicam que o Lula e o Bolsonaro estão na frente, né? Aliás, se pegar o governo dos dois é a melhor definição de latrocínio, né? Que é roubo seguido de morte. É, pessoal, não tem jeito não. Na época do PT reclamavam do PT. Na época do Bolsonaro reclamam da gasolina. E mesmo assim são os dois candidatos que estão na frente. É, pessoal, o pior do Brasil é o brasileiro. O brasileiro é que nem aquela mulher que apanha do marido. Apanha, apanha, apanha. Mas não larga o homem. Tá aí, pessoal. Só estão comentando aqui as notíciazinhas da semana, tá? Estou tentando retomar aos poucos o canal. Quem puder dá um like aí. Comenta se quiser também que ajuda a aumentar a atividade, tá bom? Lembrando que agora tem que ativar o sininho. Tem essas frescuras todas para as pessoas serem notificadas, tá bom? Então obrigado aí por ter assistido. E até a próxima. Os seus cabelos ainda têm cheiro de mato. E até a próxima. Tchau, tchau.